Boa noite! Estamos aqui para mais uma live. Hoje nós vamos trabalhar nessa super xícara que serve para fazer arranjos. A gente pode fazer com flores artificiais ou, se a pessoa preferir, pode colocar um vasinho com flores naturais também. Daí você tem que ter cuidado de colocar um plástico, cuidar para não molhar apesar de usar verniz. Aqui nós já passamos algumas cores. Eu até vou sugerir para leite que nem deu tempo hoje. Para nós, nós vamos fazer essa colorida e depois nós podemos fazer uma mais básica com palavras e aqui montar o arranjo com casinhas, com outro tipo de proposta. Que daí a gente pode até colocar umas tagzinhas, né? Assim, saúde, amor, felicidade. Hoje essa vai ser mais meiga, como nós, mais cheia de coisinhas que nós adoramos. Vai ficar muito bonita. Eu e a leite amamos. É isso que nos move pintar coisas que a gente gosta. Hoje, não sei se vocês viram o nosso story, eu falei lá sobre vendas. Que existem pessoas que pintam e que não vendem. Nada acontece por acaso. Se você quer trabalhar com artesanato, a gente não pode só pensar na parte de pintura. Nós temos que pintar e pensar também como vender, né? Então, existem técnicas, métodos, jeitos. E o primeiro passo que eu falei hoje é você observar as coisas que você pinta. As coisas que você pinta são atrativas? São coisas que as pessoas querem? E outra coisa que a gente observa é que as pessoas precisam ter opções. E tem pessoas que pintam e pintam sempre a mesma peça. Você vende, fica bonito, daí você se anima e vão fazer mais umas dez xícaras iguais. Não pode ser assim, né, gente? Então, pinta diversificado, para as pessoas terem opção. Nós pintamos gesso, pintamos MDF, mas assim, dentro dessas duas áreas tem muita coisa para se pintar. Teve uma fase que todo mundo queria os budinhas. A gente pinta ainda, amamos os budinhas, mas não podemos ter só budinhas. Então, tem outras coisas que vendem bastante também, de gesso e de MDF. Então, vamos procurar diversificar. Quem pinta MDF, pode pintar gesso e quem pinta gesso, pode pintar MDF. Nós já temos as tintas, já temos os pincéis e nós podemos misturar as técnicas. Fica muito bonito. Hoje aqui, nós vamos fazer listrados, vamos fazer sombra, vamos fazer flores no gesso. Essa aqui, no caso, é cerâmica, mas dá para fazer um monte de coisa. Então, agora a Lety vai sumir comigo aqui do Face. No Instagram, eu continuo lá. Ela tem essa mania, para vocês enxergarem melhor. Vou dar um pouquinho capengo. Agora, eu pintei aqui dentro, eu vou dizer as cores que nós usamos. Aqui dentro, essa cor eu gosto muito, é o Bordeaux PVA da Acrylex. É uma cor linda, mas é chatinha de fechar, demora bastante. Passei várias de mãos até fechar bem a cor. Tem algum preparo na peça ou pode pinta direto? A Loli. Nós pintamos direto, Loli. Só passamos direto a cor. Amarelo cromo, bordô e o azul capicote. E o prato lindo, que a Lety está ali pintando, que a gente usou o bordô e o azul. Certo? Então, aqui eu vou fazer uma bordinha. Vou marcar aqui. Põe a régua, eu uso essa régua flexível, que fica mais fácil. Se quiser, dá para passar alguma coisa, a gente só não precisa. Se quiser, pode passar alguma laca purificada, se você quer deixar mais impermeabilizado. E se quiser, pode passar um fundo palha também. Ou areia, ou qualquer cor. Clarinho. Que peça linda. Vai ficar maravilhosa. Oi, Claudinha. Daí, depois a gente vai fazer a outra opção. A sua é a minha parte? Sim. Nós andamos com a memória muito abalada ultimamente. Só que o fundo já está linda. Tá sobrinha, Natália. Oi, Nath. É a velha técnica dos pontinhos, que a gente fazia na escola. Marca os pontinhos e daí passa um tracinho. Saudade de você, Sá, Cláudia. Como é que estão aí? Passeando? Ah, lá está frio também. Ah, não, querendo que... Não, lá está frio. Aqui estava um grau negativo hoje de manhã. Para quem não é daqui, hoje nós acordamos com essa sensação térmica. Marquei ali com o lápis. Agora nós vamos fazer um listrado azul. Essas cores todas juntas, Às vezes você pode achar que vai ficar estranho, mas não vai, vai ficar bem bonita. Cadê o azul? Adivinha quem está escondendo as nossas tintas, a lete. Estou usando. Ó, eu vou usar esse aqui, número 14. É um pincel... É um pincel chato de pelo sintético. O importante é que ele tenha os pelos lisinhos e que não esteja aberto. Sempre molha o pincel antes de começar a pintar. É bom molhar, hidratar o pincel, porque daí a gente sabe que entra primeiro a água e não entra direto a tinta. Quando entra direto a tinta, o pincel fica depois aberto. Então, sempre é bom molhar, mesmo que você queira ele mais sequinho. Só tirar o excesso depois no papel toalha que absorve. Então, vamos pegar aqui a tinta. Claudete está te dando boa noite. Boa noite, Claudete. É a nossa amiga Claudete? Uhum. Estamos te esperando, Claudete. Essas duas cores, amarelo cromo e azul capcode, elas são tons equivalentes, o que significa que elas têm o mesmo número. são tons médios, são tons que fecham bem rápido, é bem bom para fazer os fundos, que ele fecha bem rápido mais do que os outros. Areia, azul capcode, amarelo cromo, verde cromo, encosta, puxa. Boa noite. Boa noite. Eu observo, às vezes, em algumas peças que a gente vê, que as pessoas fazem o listrado com a tinta muito pura. Daí fica aquele listrado feio, marcado. Então, sempre fazer com a tinta molhadinha, que ele fica suave e delicado. E delicado. Tá muito baixo o volume no Face. Por quê? A Lúcia disse que tá baixo. Falem aí, meninas. Oi, teria como baixar um pouco no Insta, os comentários ficam em cima. Baixar como? A câmera. Pode baixar. Só um minutinho. Mais pra baixo um pouquinho. Não precisa ficar. Isso. Tá bom assim? Ah, e o Viní deu boa noite também. Boa noite. Boa noite, Viní. Hoje a Leite estava lembrando de ti. Sempre calcula mais ou menos o espaço e depois você mantém aquela mesma distância entre as listras. Tá? Eu vou terminar aqui, essa parte. Vocês têm que ver aquela caixa. Não sei se vocês estavam na live que a gente fez a caixa com a borboleta. Nós estamos dando uns acabamentos nela. Tá ficando linda. Aqui é. Vou deixar lá. É mais fácil. A Loli quer saber como foram de curso. Algum espole. Fomos bem. Fiquei sentada três dias. Agora eu vou pegar o bordô. E vou pegar o filete. Esse aqui é o 3 zeros. Que tem os pelos bem fininhos. E hoje a gente vai acrescentar uma coisinha. Esse pincel tá ótimo. Escondido aonde? Com capinha e tudo. Olha, vou mostrar. Tem até capinha, bem limpinho. E eu ali sofrendo com o filete horrível. Nem vou comentar mais nada. A luz é muito forte. Vamos ver. Ó. Nós vamos fazer um filetezinho. Isso. Acho que não muda, né? Lá. Melhora. Acho que melhora, né? Com menos luz. Eu achei. Bem, calcula o meio desse espaço amarelo. E faz um filetezinho dentro. O segredo do filete é não apertar. O quê? É a cara da Letizinha. Claro que é. Quem conhece sabe que eu não estou aqui mentindo. Vocês não conhecem algumas. Tem uma sócia, sim, pra vocês verem. Tu nunca tem um pincelzinho bom. Ela tem todos guardados no estômago. Se eu não tivesse guardado, eu ia ter agora. Eu ia passar, né? Fiz toda a caixa das borboletas com muito sofrimento. Aquelas florzinhas que eu fiz. Quase morri, porque o filete não estava o ideal. É só pra ele que sabe fazer mesmo. É um teste. O listrado é a base pro xadrez. Se você aprende a fazer essa parte, é só fazer ao contrário depois que tu, você já fica com o xadrezinho ali. Esse tipo de peça é legal pra presente. Que a pessoa pode colocar uma florzinha dentro. Muito legal a tua ideia de fazer com a palavra, né? Umas tags pra melhorar. Vamos secar aqui. 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 Agora eu vou fazer uma outra faixinha aqui embaixo. Como eu já estou um pouco mais treinada, eu mostrei aqui como faz com a régua. Aqui eu vou fazer a mão livre. É só você observar a distância de onde você está fazendo o risco. pra essa bordinha aqui. Eu não gosto muito de depender de régua. Então, o que pode ser feito a mão livre, pode fazer. O nosso trabalho é artesanal, não é industrial, não precisa ficar 100% reto. Tá? Dá uma observada. Dá uma observada. E vamos fazer aqui também o listrado. Encosta e puxa. Olha, Neuza. Oi, Neuza. Oi, Neuza. Será que é a Neuza? Neuza? Eu estou amando essas artistas. Neuza... Não é a Neuza, não. Neuza. 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 Estão gostando, meninas? Nós estamos trabalhando bastante. A Leite está ajudando a gravar as aulas do nosso curso online, que ela é especialista num monte de coisas. Ela só não estava muito acostumada a falar. Agora eu já estou adorando. Ela vai tomar meu lugar aqui. Olha, vai ficar o listradinho em cima e embaixo. Aqui no centro, eu vou depois pintar umas flores, mas você pode fazer um stencil, né? Aqueles que têm família, alegria, essas palavras. Boa noite, Valéria. Boa noite. Tem que ficar nos carimbos, né? Os carimbos, né? Para usar de folha. Os carimbos de folhajo. Os stencil tu quer dizer? O carimbo mesmo. É que o carimbo é mais difícil porque ela é arredonda, né? Ah, ela tem que dar. Vai borrar aqui um pouquinho essa parte de baixo, mas depois a gente vai pintar ela de azul. Encosta e puxa. Você é perfeita, que tinta é essa? PVA, a gente usa só PVA. Eu prefiro para pintar. As nossas tintas, nós que fazemos, embalamos. Porque daí a gente já tem as nossas cores favoritas, que a gente foi selecionando durante esse tempinho, que a gente pinta. Tem um caninho ali que eu dei uma borratinha. Cotonete. Ó, escapou ali o pincel, é só pegar o cotonetezinho, molhadinho e limpar. Vou secar antes, porque tá molhadinho e vai escorrer. Eu já mostrei numa aula como que a gente usa o filete de diversas formas. Eu vou dar uma mostradinha aqui de novo. Aqui, ó. Quando você quer um traço fino, quando você vai encostar o pincel na peça, você já começa a andar. E mantém a mesma distância. Se você quer um traço mais grosso, você encosta e aperta e puxa. Olha a diferença que dá só com a pressão do pincel. Se você quer fazer os arabescos, encosta, aperta e vai puxando e ergue. Ó, encosta, aperta, levanta e puxa. Essas gotinhas aqui, isso aqui também você pode fazer folhas. Isso facilita o nosso trabalho. Acho que pode fazer arabescos, pode fazer algum acabamento numa peça, tudo com filete. É só a forma de usar. Deixa eu ver aqui, já terminei. Agora nós vamos fazer a sombra. Deixa eu devolver o pincel da Leti. Eu vou sustentar mesmo. Ah, é bom mesmo que eu uso. Não vou ficar com pena. Será essa a intenção? Agora nós... Tem pessoas que não usam a sombra nas peças de gesso. Pode usar, deve usar. Dá pra trocar essa aguinha? Tem ali. Pode ser. Fica bem mais acabadinha. Olha como vai dar diferença. Eu vou fazer com o azul capicolde, que é o mesmo que a gente usou pra fazer as listras. E aí você pode diversificar nas cores. Recarrega. Olhem como fica diferente do que aqui embaixo, que não tem sombra. Vou lavar de novo. Tiro o excesso. Põe a pontinha. Espalha, espalha, espalha e encosta. Olhe com e sem. Encosta a pontinha. Espalha, espalha e encosta. Eu fiz aqui embaixo, agora eu vou fazer aqui em cima também. secar. Secar. Eu tô me deixando na voa. Tem amor perfeito, artificial, bonitos, pra contar? E aí eu vou pintar a unça bem pra nós. Agora eu vou... Tinha a unça, mas a gente já se paga, eu lembro. Eu não me lembro. Ela não era violeta? Também. Não, mas tinha uma perfeita. Fazer aqui em cima. Olha, já vai dando o acabamento ali nessa borda. Tira o excesso. Põe a pontinha. Boa noite, Sil. Boa noite, Sil. Hoje a gente se viu correndo na rua. Se passa um pouquinho, é só limpar com o dedo mesmo. Peças redondas são mais chatinhas de trabalhar. A gente vai aumentando, aumentando, suma. Hã? A gente vai aumentando, né? Como eu vi. Lava o pincel. Tira o excesso. Põe a pontinha. Esse é o pincel chanfrado, número 14. Tem pessoas que usam de tamanhos... E vamos fazer a sombra aqui no listrado de baixo. A Sandra pediu qual o número desse pincel, você quer dizer? É número 14. Esse é o chanfrado, Sandra. Esse é o 14. Só dobrar aqui. Tira o excesso. Põe a pontinha. Não suja todo. Olha só a pontinha. Espalha, espalha, espalha. Encosta de novo no papel. A gente repete bastante a sombra aqui, porque em todas as peças a gente faz sombra praticamente. Então, eu tenho que mostrar pra vocês. Algumas já viram. Mas repetir nunca é demais, né? E eu não posso acabar a peça aqui sem a sombra. Tira o excesso. Tira o excesso. Põe a pontinha Espalha, espalha e encosta Tá bom, agora vou fazer só aqui na parte de baixo E daí deu de sombra nessa parte Tira o excesso, põe a pontinha Espalha, espalha e encosta Algumas de vocês, acho que de repente não sabem Nós lançamos um curso online E é a nossa primeira turma As nossas alunas que estão aí A gente quer dizer que a gente tá muito feliz com o resultado E ainda vem muita coisa por aí Eu já falei no grupo hoje Que a gente tá preparando umas surpresas pra vocês Podem aguardar que vai ter bastante cor de batalha Pronto essa parte Agora, Letinha, pega pra mim o terracota, por favor Ela tá com... Adivinhem onde está o terracota Na sacola da leite Ela leva as tintas pra casa Não vou nem comentar O terracota vai ser a sombra do amarelo cromo Só pra dar mais um acabamentinho aqui Assim ele fica sem acabamento Só com a metade da sombra pra cima Então a gente tem que fazer aqui embaixo também As vezes aqui na live A gente faz rapidinho E depois algum detalhe A gente acrescenta No outro dia Pra conseguir Senão fica muito longo, né? Depois a gente vai mostrando Depois no fim da aula Eu vou mostrar a tampa daquela caixa Que a gente fez na última Quinta-feira Ficou lindo Aquelas florzinhas na live, né? Aquelas? Não Quer mostrar ali, né? Ó, dona Tere Ó, dona Tere Vista na rua com seu filho Entrando no restaurante Aqui na arteira Tu sabe, né? Que tudo a gente fica sabendo Vim na aula que é bom, né? Não come por causa do corona Vírus Mas restaurante não pega, né? Cadê ela? Tá longe do peixe? Que difícil Oi, menina Quem é a Gil? A mãe Oi, mãe Oi, Estelinha É a Gil Junta A Bernadette Nesta noite fria Vocês aí Bote frio Tô com estufa aqui Nos meus pés Nós estamos com estufa Não Eu tô com calor Estufa Fogãozinho Garrafa de água quente No colo Hoje não ligou o ar É Voltou o ar É tão frio que o ar nem esquenta Nem esquenta Eu não posso falar muito isso Porque me lincham Mas eu gosto do frio Pantufa Ah, pantufa É uma boa, Lali Eu queria saber Daqueles tapetes térmicos Que alguém me falou Esqueci Esqueci Aqui em Torres Tá muito frio Ah, em Torres Tem o vento Quanto que tá aí Em Torres Temperatura Deu Deu Vamos fazer nesse estilo a florzinha, mas vamos fazer um pouquinho menor, bem delicadinha. Doce graus. Quanto? Doce graus. Tá melhor que nós aqui. Então, vou deixar quinze. Ai, deixa eu arrumar as pernas aqui embaixo da mesa. Ó, essas flores, a gente pode fazer de duas maneiras. Essas que eu fiz no vidro, eu fiz com o pincel chanfrado. Hoje nós vamos fazer com o pincel chato, pra ver como é que fica. A Cléudice veio para Aracaju, clima bom. Ai, que coisa boa. Imagina. Calor. E o pior é que o frio ainda abre o vídeo inteiro. Olha o que a Raquel comeu antes da live. É que eu fico nervosa. Calor. Eu fico nervosa porque eu vou encontrar minhas alunas virtuais. Daí eu... Ela comeu a metade, ela só tá falando da boca pra fora. Tinha lá um 70%, mas eu nem passei perto dele. Ah, o leite. Tá. Eu vou usar o violeta com o orquíde. Eu gosto de deixar a cor escura pra dentro e a cor mais clara um pouquinho mais na borda da flor. Ó, são os dois tons do violeta e orquídeo. Vou só dar uma limpadinha aqui na mão, senão eu sujo toda a xícara. Tá. Tá. Eu vou usar esse pincelzinho chato também, número 10. Eu tava em dúvida se fazia essa flor ou outra, eu tô decidindo agora aqui ao vídeo. Você é nervosa, Raquel? É, eu fico nervosa todo dia. Eu ia falar isso todo dia. Não, tem que comer. Só o chocolate que me acalma. Uma pontinha, outra pontinha. Tua cunhada, Denise. Oi, hoje as paredes todas estão... Nunca parece bem. Todo mundo tá vendo? Ó, a parte escurinha vai ficar no centro. Parte escura, parte clara. E esse pincel ainda não tá dos melhores. Desce. Vai fazendo um movimento. Tá, melhor. Esse aqui tá meio durinho. Ó, fica aparecendo umas asinhas. Agora, a gente vai fazer a terceira flor. Terceira pétala. Claro, escuro. A Brilhane disse que quando crescer, eu quero pintar igual a você. Essa flor não é difícil, eu falo e vocês não acreditam. Encosta, ó, e faz o movimentinho. Experimentem pra vocês verem. Não é difícil. Que artista tem a cunhada. Não é difícil. Tira o excesso. Cor escura, cor clara. Espalha, espalha. Agora, eu vou fazer aqui um mais pra cima. Cor escura pra dentro, cor clara pra fora. Consegui botar o meu roxo ali. Eu adoro essa cor. Acho lindo. Cor escura, cor clara. Dá uma misturadinha ali. Cor escura pra dentro. Vai ficar bonito agora botar aqui dentro um arranjinho com amor perfeito, né? Cor escura. Cor clara. Pode ser tons de azul, tons de amarelo com marrom que tem, né? Com bordô. Escuro pra dentro. Eu acho que o roxo fica lindo com azul e amarelo. Esses tons de lilás ficam bem bonitos, assim, com amarelo. Ou também eu gosto com tons de verde claro. Tá? Eu vou fazer por enquanto esses aqui. Pra não ficar muito... Demorado. Que eu ainda quero fazer as folhas. Pega o chocolate, tá? O ralho e o preto, por favor. Eu ia fazer o miolinho delas de chocolate, mas vai ficar muito claro. Então, eu vou usar o ralho e o preto, que é o marrom mais escuro. Batedorzinho seco. Marca o meio. O centro dos amores perfeitos sempre são escurinhos, por isso que eu não vou usá-lo. Agora, com o pincel sujo mesmo de ralho, eu só vou dar uma encostadinha aqui no preto. E vou dar mais uma... Uma marcadinha aqui. Agora, com o filete ótimo da leite. Eu vou fazer os galhos pra nós fazermos as folhas. Vou usar o verde quilte. Tinta molhadinha. Vamos unir as folhas. Tá aparecendo ali? Sim. Só vou dar mais uma secadinha. Só vou dar mais uma secadinha. E agora, eu vou fazer as folhas com dois tons de verde. O verde quilte, que é o bem escuro, que geralmente a gente usa. E o verde e a Ana Lúcia, que é um pouco mais claro. Então, a mesma coisa. Carga dupla. Boa noite, Ani. Oi, amiga. O escuro pra fora. E o claro pra dentro. Vamos começar aqui. Eu vou fazer a metade da folha. E agora, eu vou fazer o outro lado. Também vai... Esse não é o meu pincel bom. Eu vou ver que tava duro. Esse é o grande. Cadê o... Aqui, ó. Esse é o bom, o que é? É, esse é o outro aqui. Um ali que tava meio durinho, ele não desliza direito na peça. Um lado escuro, outro lado claro. A gente não gosta que eu levanto, que aparece alguma coisa ali atrás. Ó. Vamos ver se aqui aparece bem. Ó. A metade. A outra metade. Escuro, claro. Termina com o pincel nessa posição, tipo ponta de faca. Não termina ele chato, termina ele em ponta. Escuro, claro. Espalha, espalha. Vamos fazer aqui na outra direção. Sempre você tem que ir movimentando a peça pra facilitar o teu trabalho. Clara, escura. Ó, já fica até os... Os veinhos da folha. É o movimento. Vou fazer aqui. Aqui. Estão gostando? Quanto aperfeiço, né, Nilson? Eu gostaria que vocês contassem aí pra nós se vocês pintam gesso e MDF ou se vocês pintam só gesso. Só pra mim fazer uma avaliação aqui que eu ando fazer. Porque o pessoal do gesso é mais animado pras aulas. Acho. Tudo que eu ensino numa coisa dá pra usar na outra. Então, assistam também as nossas aulas de MDF. E sempre a gente aprende pras duas coisas. Como eu pinto os dois, eu uso as técnicas de um no outro e de outro no um também. Gostaram? Viu como é rápido? Aqui na alcinha a gente vai fazer um poá. Palha. Só tirar um pouco das tintas aqui. Eu quero uma colher pra tirar a tinta dali. Todo mundo usa fazer poá. Eu sei que é simples. Só que eu vou dizer uma coisa. Às vezes a gente faz assim na aula. Pede pra aluna. Faz um pozinho ali. Tu vira pro lado. Quando tu volta tem um monte de bolinhas. Sem ter uma lógica. E o poá tem uma lógica. Não pode ser assim um sarampo. Uma coisa muito... Ó. Eu vou fazer aqui. Tem que manter uma distância. Uma certa... Ele tem uma sequência. Uma sequência, exatamente. Eu não posso me descuidar. Porque daí eu viro pro lado quando virei e pronto. Foi. Ó. Mantenha a distância. E depois intercala. No meio. No meio. E outra coisa do poá. Sempre. Cada vez que você for fazer uma bolinha. Bota o bolhador na tinta. Porque senão elas vão diminuindo. E daí fica uma bolinha de cada tamanho. Fica feio. Então aqui de novo. Intercalando. Mantendo a distância. E fica a dica, né? Nada de sarampo. Nada de sarampo. Meu Deus. Não vou esquecer essa agora. Mas eu chego a levar um susto às vezes. Olha. Assim. Delicadinho, tá? Sem exageros. Nada pra espoar aqui, né? Aham. Ó. A Leite já pintou aqui a parte de baixo. Que ela tem o pires. Então aqui também a gente vai fazer o pozinho. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu vou fazer dois. E depois o do meio. Do que é secando devagarinho, essa aí? Dois. E o do meio. O poar é ruim, porque ele é chatinho pra secar. Se puder deixar ele secar natural, melhor. Ou se for secar, não seca tão de perto. Nem com o secador na velocidade máxima. Porque pode achatar a bolinha, ela ficar deformadinha. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tem uma sequência, tá? Vou deixar aqui secando. Quer me alcançar tanto ali da outra caixa? Eu vou mostrar pra vocês a... Acho que fez uma caixa quinta-feira. Olhem, quer ver como tá mudando? Eu fiz as rosinhas aqui pra dar um acabamento. Nas laterais, com sombra em volta, tudo. Então, assim... Na live... Na live a gente faz... Mas sempre falta alguma coisinha. Então, depois a gente continua trabalhando na peça. Pra dar mais alguns acabamentos. Então, agora aqui ainda a Lety vai botar um cordão. E depois a gente vai mostrando. Olha essas rosinhas. Que graças. Essas eu vou ensinar também. Eu até tinha pensado em fazer na xícara. Mas eu vou mostrar um outro dia com mais tempo. Agora que aqui as bolinhas já estão secas, eu só vou fazer aqui a sombra. Com azul uniforme. Oi, Vera. A Vera entrou. Oi, Vera. Eu não entendo, Lety. Eu não consigo ler. É a Valéria? É. Que linda que ficou. A Valéria. Uau. Vai ficar ainda mais, né? A caixa a gente vai cobrar bem... É, de uma cliente que gosta. Nossa, quanta belezura. Desculpa o atraso, já não me mando mais. É, imagino. Tu não consegue fugir um dia pra vir aqui um pouquinho, pelo menos? Como eu fiz sombra em tudo, eu não podia deixar essa parte da alcinha sem. Então, eu só fiz uma sombrinha ali na divisória, entre ela e a xícara. E agora sim, ela está pronta. E agora sim, ela está pronta. Eu vou ter que refazer o horário do cuidador. Daí vou. Vocês me fazem muito bem. Então, vem. Eu vou fazer a sombra aqui. Dá pra fazer outras coisas ainda, se quiser. Dá pra fazer um pêssego ponto, um costuradinho assim, fica bonito também. Essa ficou bem trabalhadinha, mas na próxima nós vamos fazer uma outra coisa, com outro estilo. Olha como dá um acabamento. A sombra sempre dá um acabamento bonito. Depois eu vou fazer uma sombrinha aqui no centro, com o preto. Acho que nem vou fazer agora, né? Sombra eu já dei bastante. Querem que eu faça a sombra de dentro ou não precisa? Quero pesado. Nessa peça nós vamos usar o verniz acrílico fosco. Eu não vou passar agora, porque eu ainda vou fazer mais alguns acabamentinhos. Mas a gente passa com um pincel. Antes de passar o verniz, eu vou te dar uma conferida. Ver se tem que, ó, eu vou pintar aqui embaixo. Vou fazer mais uma sombrinha aqui fora. Claro, rápido. Então, pega o preto. Tá aí? Tá aí. Achei que era verde com a gente, tô vendo bem. Então, vamos fazer aqui, rapidinho. Essa aqui eu fiz pra fora. Agora, esse aqui eu vou fazer dentro. Então, eu vou fazer dentro. Encosta a pontinha, espalha, espalha, encosta. Ficou um pingo ali. Às vezes, quando a gente vai fazer rapidinho, ficam algumas gotinhas aqui, penduradas aqui. E daí, quando você vai fazer, ela cai e estraga o trabalho. Olha como faz toda a diferença. Essa tinta da Acrilex, quando a gente vai fazer a sombra, às vezes, fica uma marquinha de água. Essa tinta é bem delicada. Qualquer coisa que você encosta, ela já marca. Mas depois, quando a gente passa o verniz, essa marquinha sombra. Então, depois nós acabamos bem e mostramos pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Meu ar ficou lindo. Que vocês tenham aprendido. Deixa eu mostrar aqui. A gente faz essas aulas com todo amor e carinho. Opa! Pra vocês. Esperando sempre que vocês aprendam alguma coisa que vocês ainda não saibam. E que vocês, principalmente, apliquem. Certo? Nós estamos aqui à disposição pra qualquer dúvida. Podem nos chamar no Face, no Instagram, onde vocês preferirem. Eu e a Leti estamos aqui pra dar o suporte que vocês precisam. Tá, meninas? Olha que linda. Eu amo essas cores. Eu amo fazer essas peças. Fica muito bonita e vende bem. Bonito botar uma flor e dar de presente mesmo. É. E ainda próximo, eu vou fazer com umas plaquinhas. Vocês vão ver que bonito. Se vocês puderem compartilhar. Pra outras pessoas poderem nos assistir. A gente fica muito feliz. E se vocês quiserem me mandar os coraçõezinhos também. Eu adoro. E se quiserem fazer mais algum comentário. Depois eu leio todos. Tá bom? Um beijo. Até a próxima. Se cuidem. E pintem, né, meninas? Que nós queremos ver as coisas fluindo pra todo mundo. Vamos? Vamos. Então, Leti. Vamos embora. Dá tchau. Tchau, pessoal. A mãozinha do além. Hoje ela só fez coisinhas leves. Contou que eu comi o chocolate. Escondeu o pincel. Me deu uma tinta dura. Coisinhas leves. Quando vamos fazer assim? Logo, Nielsa. É, só. Beijo. Até aqui, Thayane. Até, meninas. Beijos. Beijos. Tchau.